Como que foi o teste? O teste de carrossel, eles mandaram um texto assim e não era carrossel mesmo. Tipo... Eles colocavam o nome de um personagem aleatório e de uma coisa aleatória, mas a gente tinha que fazer lá no SBT. Eu queria ver se você é bom também. É, e pra você também já não ir com o personagem pensado na cabeça. Tipo, vai que dá o teste pra menina, pra Maria Joaquina. Aí ela já vai querer toda emperequetada de Maria Joaquina. Então eles mandavam os nomes de personagens aleatórios. Mandou lá, decorei, fui pro SBT, fiz o primeiro teste. Ah, você tinha que decorar? Tinha que decorar. Mano, era umas cenas tipo do Cirilo com a Maria Joaquina mesmo. Eu lembro que era uma que eu levava um pote de minhoca pra Maria Joaquina e eu achava mó barato o Cirilo, né? Falava, ah, que legal, Maria Joaquina, olha só meu pote de minhoca. Ela, sai daqui, Cirilo, seu chato. Minhoca. Eca. E aí, esse foi o primeiro teste que eu fiz. E aí, passei do primeiro, passei do segundo, terceiro, quarta, quinta. Mano, eu não ia dar certo nessa parada, mano. Será? Não ia. Se os caras falavam pra mim, eu era fresco. Vai, Igor, pega um pote de minhoca. Eu ia ser a Maria Joaquina. Eu ia falar, menina. Vai falar, não, não tem condição, mano. Eu sempre gostei, mano, de... Eu sempre que pedia pro meu pai, eu falava, mano, eu me levo pro teatro. Meu pai nunca... Tinha ações de atuar? Tinha, mano. Eu queria ir pro teatro. Eu sempre achei isso muito interessante, mas nunca... Nunca tive um apoio, vamos dizer assim. Nunca, nunca. E isso interfere muito, mano. É, eu queria... Meu pai não me pegou assim, me levou. Porque eu era criança, se me pegasse e levasse, eu acho que eu ia gostar pra caralho. Eu tenho... Sempre despertou esse interesse em mim. Então você fez um teste e aí gostaram pra caralho. Tipo, foram etapas? Então, foram etapas. Aí fiz o primeiro. Aí demorava a maior cota. Tipo, um mês pra eles darem o retorno. Então a gente ficava ansioso. Então muitas vezes eu achava que já não tinha passado. Porque eles demoravam tanto pra responder. Aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No sexto teste... Caralho! É, eles falaram que ia ser o teste mais pica de todos. Que ia ser muito difícil. Puxado. Mano, você ia ter que chorar lá na frente, improvisar. E aí, pra quem tá começando na atuação, chorar e improvisar ao mesmo tempo. É foda. É, então... Como é que você fez? Peraí o negócio aqui. E aí, a gente ficou em choque. Só que a gente chegou lá numa sala, tava a criançada lá. E aí chegaram e falaram, ah, bom, vocês são um elenco de carrossel mesmo. Vocês não tão aqui pra um teste. Isso daqui é só pra falar essa notícia pra vocês. Ah, eles colocaram pilha pra deixar ser feliz. É, só pra deixar ser feliz. Caraca, que da hora. E aí já tava todo mundo, todo elenco de carrossel lá. E já chorou, todo mundo se abraçou. Então foi muito louco. Ah, que da hora. E, mano, vocês viraram tipo uma família mesmo, né? Muito, muito. Tipo assim, de tipo, mano... No México, Jaime, que eu sou irmão do Jaime, mano. É, nesse pique, mano. Nesse pique. E outra, nem mandei o feliz... Hoje é aniversário do Jaime, mano. Olha aí, ela falou... Aniversário pro meu parceiro aí, ó. Jaime, forte abraço, Deus abençoe, muita fé, harmonia e esperança. Mas o meu preferido era o Adriano, mano. O Adriano é brabo, mano. Moleque é engraçado. Vocês têm que conhecer o Adriano, mano. O cara conversava com a meia ou eu tô enganado? Conversava com a meia. E, mano, o Adriano é o cara mais firmeza de todos, mano. Ele tem 21 anos, mas desde... Cirilo falou que os outros é tudo cuzão. Corte. Mano, ele é muito firmeza, porque ele tem 21 anos, mas ele sempre foi o tiozão do grupo. É. Tipo, ele sempre foi o mais tiozão. Ele sempre apoiou, tipo, essa daqui é a minha criançada, tá ligado? Oi, galera. Muito da hora. Constantino, bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.